Nós chamámos-lhe assim uma noite, faz como é que passou uma noitezinha, até com um bocadinho de sol. Podemos dizer até com a noite, porque o fato leva-nos a isso. O Armando tem esta particularidade. A senhora talvez se surpreenda, faz-se a cor bem-lhe atualmente, assim como o Armando. Talvez se surpreenda porque, de tantas coisas que se aves oferecer um aqui, se calhar nunca ninguém se lembrou de oferecer uma coisa a esta mulher. Hoje é a dia da mãe. Eu tive a felicidade de fazerem esta festa para mim, esta de unir a homenagem, que eu agradeço do coração. Mas quis trazer uma coisa comigo. Como é o meu sedativo o dia da mãe, eu trouxe isto para oferecer à senhora. Mas permita-me, por ninguém. Porque eu, infelizmente, não conheci a minha mãe. E gosto de ver no coração das outras pessoas, e gosto de ver nas outras pessoas, as mães. Eu lembrei-me de escrever isto. Mãe, és um oásis de vida, onde outras vidas saciam o seu assento viver. É revendo a dor de quem sofre, que encontras alívio para o teu sofrer. É pôr sorrisos nos lábios de quem chora, que encontras o teu sorriso. Acalmas-te a tua dor, tratando a dor dos outros. Nada de tu precisas para te dolar. Só o teu coração conhece a fórmula e o doce saber de perdoar. Se preciso for, por quem amas das a tua própria vida. Tudo em ti é amor. Deus não deu esse dom a mais ninguém. Só a ti, minha querida mãe. é assim que eu, às vezes, eu só tenho a quarta classe, poderei-me ser um acompanho de isto. e há, no entanto, talvez há pessoas, engenheiros, doutores, que escrevem, e há pessoas que nascem com este dom. E a coisa mais linda, de tantos fatos que eu já dei, é ouvir cantar, como aquele meu companheiro, que eu digo, o prazer, e há mais pessoas por aí. E o bonito disto, eu digo isto aos jovens, é bonito quando se chega aqui, dizer assim, vou cantar um fado, que escreveu, não é perta-la. É a coisa mais linda que existe. É isso que eu quero. Não quero mais ninguém. E tenho certeza que todos os poetas, todos os guitaristas, gostam de ouvir isso. Vou cantar um poema meu, uma letra minha, assim, dizer assim, dedicado a além, já que estamos também no dia da mãe, eu mesmo tempo para vós. Um poema de luto que eu escrevi, na bonita música do Fado Ligas, em Ré, se faz assim. Houve aí destes quatro grandes amigas, quatro bons companheiros. A gente já fala. Já. Estão para todas as mães, está bem? Estão para todas as mães, Eu já não quero Jamais tu voltarás a enganar Que nem tinha amor por ti, louco e sincero Jamais tu voltarás a enganar Que nem tinha amor por ti, louco e sincero Disseste não gostar dessa mulher A quem devo a razão do meu viver Repare que não é uma qualquer Foi ela que sofreu ao meu nascer Repare que não é uma qualquer Foi ela que sofreu ao meu nascer Por isso nunca mais podes ser minha Não podemos pisar o mesmo trigo Se dizes não gostar dessa velhinha Também não poderás gostar do fim Se dizes não gostar desse velhinho Tão bem não poderás gostar do fim Um outro amor para mim Quero encontrar Tão bem não poderás gostar do fim Aquela queimbra sempre eu hei de amar Pois é, minha querida e santa Aplausos 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 Aplausos